Abertura Bom, eu acho que depois de tudo que a gente ouviu nesses dois dias, a minha palestra é quase que desnecessária, né? Mas vamos lá. Contam que, certa vez, duas moscas caíram num copo de leite. A primeira era forte e tenaz. Então, ela nadou até a borda com a esperança de conseguir sair do copo. Mas como a superfície era lisa e as asas estavam pesadas, molhadas, ela não conseguiu. Acreditando que não tinha solução, ela parou de se debater e afundou. Sua companheira de infortúnio, apesar de não ser tão forte, era tenaz. Continuou a se debater, a se debater e a se debater por tanto tempo que, aos poucos, o leite ao redor dela foi formando um pequeno nódulo de gordura onde, com muito esforço, ela conseguiu subir e, dali, alçou-o para algum local seguro. Eu acredito que um dos grandes problemas de hoje é a nossa falta de motivação e persistência com aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Ou pior do que isso, o fato de nós não queremos nos comprometer com nada. A história das moscas não terminou, tá? Então, se eu esqueci de contar, no final vocês me lembram. E falando em persistência e vontade de viver, eu quero que vocês pensem um pouquinho naquelas pessoas que aguardam loucas de vontade de viver por um transplante de órgão. Quem aqui é doador de órgãos? Por favor, levanta a mão. E quem aqui é doador de tempo? No dicionário, nós temos que doação é o ato jurídico pelo qual uma pessoa transfere a outra gratuitamente uma parte ou a totalidade dos seus bens. Eu tenho plena consciência da importância da doação de órgãos. Mas aí eu pergunto, o que tem de louvável nisso? O que tem de tão bonito em doar algo que a gente já não usa mais? Ou algum de vocês aí pretendia continuar usando esses órgãos depois de morto? Esse é o ponto. Quem aqui é capaz de se doar para que pelo menos a vida de uma pessoa seja melhor? Quem aqui é capaz de doar o seu tempo em uma época que ele vale tanto? Eu queria agora contar para vocês um pouquinho da minha história. Então, desde 2009, eu e meu colega Eduardo, porque, afinal, eu não fiz nada sozinha, viemos desenvolvendo projetos de pesquisa. Em 2009 e 2010, nós criamos um combustível sólido de palha de milicerragem. E nós fomos apresentar, inclusive, em Houston, no Texas. Em 2011, a gente iniciou um novo projeto que a gente vem desenvolvendo até hoje. Então, para contextualizar vocês no assunto, mesmo com o Brasil sendo o segundo país que mais realiza transplantes de órgãos, a fila de espera por um órgão é de mais de 70 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia, mais de 70% dos órgãos passíveis de serem transplantados são descartados hoje. Existem diversos fatores que influenciam diretamente em um sistema de transplantes. E um deles é o alto custo dos líquidos conservantes que são utilizados. Então, o que acontece? O órgão é retirado do doador e fica imerso num líquido até o momento de ele ser transplantado. Mas esse líquido é muito caro em função do princípio ativo dele. Então, o que eu, meu colega, nossa orientadora e co-orientadora fizemos foi trabalhar durante um ano para tentar diminuir o custo desse líquido conservante de órgãos. Esse princípio ativo que eu falei para vocês é um ácido, que é produzido por uma enzima. Mas ela não produz só ele. Junto com ele é obtido um outro composto misturado, sorbitol. E é justamente a separação dos dois que faz com que esse ácido seja tão caro e, consequentemente, o líquido conservante também. Então, no fim de 2011, a gente conseguiu propor duas alternativas bem diferentes das que já existiam para conseguir diminuir o custo desse líquido. Em 2012, o projeto focou em purificar o ácido que a gente tinha conseguido separar com um dos métodos que a gente tinha criado no ano anterior. Depois eu explico um pouquinho melhor. Então, esse projeto foi apresentado em feiras de ciências no Brasil, nos Estados Unidos, na China. Nós temos reconhecimento da Sociedade Americana de Química, da Assembleia Legislativa e menção honrosa da Unesco pela promoção da paz e desenvolvimento. E, com isso, no ano passado, a gente conseguiu fazer o nosso registro de patente. Uh! A gente acredita que, dessa forma, diminuindo o custo do líquido conservante, muitas vidas vão poder ser salvas sem que seja necessário um investimento maior por parte do governo. Mas, claro, que nem tudo foi tão simples como pode ter parecido aqui nesse breve relato. Esse ácido, para quem acompanha de perto, sabe que não é tão fácil de ser comprado, ele é controlado pelo exército, então não foi tão simples. Além disso, essa ideia não veio num sonho, prontinha. No final do ano de 2010, a gente viu uma reportagem no Fantástico que falava da falha do sistema de transplantes e de todos os órgãos que eram descartados. Então, foi a partir disso que a gente começou a pesquisar. E, vendo que um dos problemas era o alto custo do líquido, a nossa primeira ideia foi criar um novo líquido conservante de órgão, revolucionar o mercado. Mas, é claro que, como estudantes, no terceiro ano do ensino médio, a gente não teria condições, recursos, a gente não poderia testar com órgãos ou tecidos. Então, não, ok, próxima. E a gente continuou pesquisando a respeito. Vimos que o que causava o alto custo era esse ácido principativo. Inclusive, quando a gente percebeu, descobriu o que era esse ácido, a gente foi falar com os nossos professores da escola técnica, eles não conheciam. A gente foi na URGS perguntar sobre ele e falaram que isso não existia. Volta outra hora, não existe. A gente estava pesquisando há um ano sobre ele e eles disseram que não existia. Então, ele é bem pouco conhecido. Mas aí, pesquisando um pouco mais sobre a obtenção dele, a gente viu que era na separação o problema. Separar justamente e purificar o ácido. E aí sim, a partir daquele momento, a gente viu uma oportunidade de atuar com o pouco conhecimento que a gente tinha na área. Então, foi assim que surgiu a nossa ideia. Depois que a gente conseguiu comprar esse ácido, comprar não, na verdade, no início a gente recebeu uma doação de 5 gramas, que a gente tem um pouco guardado até hoje, com medo. Então, a gente conseguiu a muito custo esse ácido e a gente conseguiu fazer os nossos testes. Mas aí, outro problema foi conseguir um local que tivesse um equipamento para determinar a concentração desse ácido para os nossos testes. a gente procurou em muitos lugares no Brasil, liguei para diversos laboratórios de muitos estados do país. E até hoje, eu só conheço um lugar no Brasil que consegue fazer essa análise, que é a UCS em Caxias do Sul. Então, menos mal que não é no Acre, não sei. Até que a gente deu sorte. A gente dedicou muito do nosso tempo, tanto na pesquisa teórica quanto prática. É claro que nem tudo foi como a gente tinha planejado. é claro que nós tivemos diversas barreiras e que o erro acontece, o erro anormal e alguns momentos de frustração também. É claro que a gente acabou envolvendo muita gente para correr para cima e para baixo lutando pela nossa causa. Mas é pelo erro existir que é extremamente importante que se tenha um objetivo claro. Todas as vezes que a gente se cansava e se frustrava, a gente se olhava e dizia é para salvar vidas. Todas as vezes que a gente lembrava um motivo pelo qual a gente estava ali. Dedicando o nosso tempo, a vontade de fazer acontecer aumentava. Mas, vocês lembram daquela mosca que eu falei antes? Então, tempos depois, a mosca tenaz, por descuido ou acidente, caiu novamente no copo. Como ela já tinha aprendido antes, ela começou a se debater na esperança de que no devido tempo ela se salvaria. Uma companheira de espécie que passava por ali, vendo a aflição dela, pousou na beirada do copo e gritou ei, tem um canudo ali, nade até lá e suba por ele. A mosca tenaz não lhe deu ouvidos. Baseada na sua experiência anterior de sucesso, ela continuou a se debater, a se debater, e a se debater, até que exausta, afundou num copo cheio de água. Quantos de nós, baseados em experiências anteriores, deixamos de notar as mudanças no ambiente e acabamos afundando a nossa própria falta de visão? Nós perdemos a chance de reenquadrar aquela experiência. Nós ficamos paralisados, presos aos nossos velhos hábitos e com medo de errar. quantas vezes nós nos comportamos como essa mosca? Essa mosca que de fato tem uma qualidade admirável, a persistência, mas que não foi capaz de olhar para o lado, que não foi capaz de ouvir quem estava de fora. Eu fui e sou muitas vezes essa mosca, que persistentemente afunda enquanto outros gritam a solução do meu lado. eu acredito que o grande problema hoje seja a falta de doação. Doação do próprio ser. O meu sonho é salvar vidas. Salvar vidas físicas, sim, e o projeto é uma forma de poder concretizar isso, mas salvar vidas também no sentido mais amplo. Eu gostaria mesmo que as pessoas não se conformassem com a mediocridade, que elas não aceitassem ser qualquer coisa. Todo mundo pode mais. Arthur, tu pode mais. Todo mundo pode ser melhor. Todos podem criar. Ninguém precisa ficar preso ao seu smartphone, alienado, observando a evolução de fora. eu tenho certeza que cada um aqui pode alterar a sua realidade, dando um pouco do seu tempo, dando muito do que é e muito do que sabe. E foi simplesmente isso que eu e o Dudu fizemos. A gente pegou aquele pouco conhecimento que nós tínhamos adquirido no técnico e dedicamos para algo que a gente acreditasse que pudesse alterar a nossa realidade. Nós dedicamos muito do nosso tempo. Muito. Mas naquele tempo, naquele período, a gente estava doando um pouco de nós para tentar salvar a vida de outras pessoas. E isso não é nada tão incrível. Eu tenho certeza que cada um aqui faz isso diariamente, seja cozinhando, seja cantando, enfim. Se tem uma coisa que eu aprendi é sobre a importância de carregar a gente junto. é chamar pessoas para abraçar a nossa causa. Porque se eu tivesse tentado sozinha, eu não teria chegado nem até a metade. É super importante explicar a causa, fazer com que outras pessoas lutem contigo. Porque a partir daquele momento, aquela causa que era minha vai passar a ser nossa. E tudo vai ficar mais simples. Hoje o projeto, a próxima etapa dele é conseguir verba e começar a produzir o ácido no Brasil. E eu tenho certeza que o mundo segue cheio de pessoas carentes de uma doação. Carentes de amor, carentes de um sorriso. A vida de você segue lotada de pessoas implorando pela doação de um olhar, de um bom dia ou de um precisa de ajuda? Por que não tirar esses fones? Por que não levantar do banco do trem enquanto a mulher grávida está de pé? Porque é sempre mais fácil ignorar a presença de outras pessoas ao meu redor quando me convém. Porque é sempre mais fácil seguir me debatendo ao invés de ouvir a outra mosca que grita tem um canudo ali. Os meus pais nunca me ensinaram como separar ácido lactobionico de sorbitol. Mas eu acho que doação vem de berço. E eles me ensinaram o princípio básico da doação. Quando tantas vezes eu cheguei em casa cansada doando todo o meu estresse, toda a minha irritação e minha mãe me doava um vem cá filha eu te ajudo e a gente vai fazer juntas. Quanto tantas vezes eu ligava de manhã atrasada pro meu pai doando toda a minha desorganização e ele me doava um tá bom filho eu tô levantando e eu te levo até a estação. Eu fiz o possível pra me doar um pouquinho pra cada um de vocês aqui. Por isso eu recortei individualmente frases inspiradoras interessantes ou que fizessem algum tipo de sentido pra mim. eu tenho que admitir que minha mãe me ajudou muito nisso eu acho até que a gente descobriu lá em casa uma aptidão natural pra recortar inspirações de revistas. Eu sei que não é muito de repente pra muitos de vocês não faz o menor sentido mas essa foi a forma que eu escolhi de me doar um pouco pra cada um de vocês e pra mostrar a tua importância pra mim aqui hoje eu fiz pra ti ninguém tem um igual ao teu eu percebo cada vez mais o que é doação quando alguém que tá lá em Joinville me diz eu não vou poder te entregar mas eu recortei e mandei pelo correio tu recebeu? é quando alguém me pergunta onde eu te encontro segunda-feira pra entregar os recortes? mesmo que pra essas pessoas isso de repente não fizesse sentido sabendo da importância que isso tinha pra mim essas pessoas se doaram acho que não tem como falar de ser humanidade sem pensar em doação e tão importante quanto doar é estar disposto a receber a doação dos outros no momento que eu entendo a importância e a necessidade de usar a doação dos outros pra me construir a partir daí eu sou mais humano eu tenho certeza que hoje agora eu tô mais completa mais inteira pela parcela de cada um de vocês pela doação de cada um de vocês pra mim doar vai muito além de um órgão lá no fim da vida seja um doador hoje doe-se a partir de cada um de vocês a partir de cada um de vocês Obrigado.